E se te fijas, Gustavo, a primeira novedade que temos com respeito ao partido do Brasil, vamos ver a Ártulo sobre o lado esquerdo para que venga até ali Lino, arranca Lino. É terrível tomar uma caneta, né, Evgeny? Não é agradável. Não é legal, né? Não é legal. Tudo de novo com o fixo Rodrigo. Bola na frente com Lino. E passou o pato, que golaço do Brasil! Brasil! Não é só para virar o jogo. É para virar com estilo, com arte. Que golaço do Leandro Lino. Ele está marcado, marcado nada. Tem um toque na bola, já está livre. Cadê? Cadê o Lino? Está ali fazendo o gol do Brasil. O gol da virada. Que belo gol, Brasil na frente, Vinícius! Belo gol, impressionante como está jogando Lino nessa temporada. Espero que ele continue nesse ritmo, que todos nós possamos ajudar, né?